Olá pessoal, estou aqui no meu escritório, como sempre, trabalhando bastante. Ontem assisti a nossa vitória em minha casa, não postei foto ontem, até o pessoal achou que eu estivesse no estádio. Mas gente, eu não assisto jogos do estádio. Com essa proibição, como todos os nossos milhões de torcedores, eu assisto sempre em casa. Até passar isso tudo para que possamos estar juntos, que é o que eu mais gosto, estar junto à nossa torcida. Mas o importante é que estamos seguindo adiante. Eu estou muito feliz, muito animada, já temos o nosso adversário da próxima fase da Copa do Brasil. E vamos torcendo sempre ao lado do nosso verdão. Gente, contem sempre comigo. Estou junto a vocês. Um grande beijo. Avante!